Bom dia, Josi. Bom dia, senhora. Ah, você é a menina que eu falei da faxina, não é isso? Isso, sou eu mesmo. Ah, vamos entrar, fia. Tá bom. Obrigada e senta, viu? A vontade. Você só não precisa limpar a geladeira, que sabe que essas coisas não estão incluídas na faxina, tá? Eu quero que você limpe a vidraça, certo? O banheiro, o box muito bem, entendeu? Eu gosto desse jeito, tudo limpinho. Você já tomou café, meu bem? Não, não tomei café ainda, não. Você quer tomar um café? Não, senhora, não precisa se preocupar comigo, não. Você tem que comer, mulher, mas você vai trabalhar com fome. É, mas não precisa se preocupar não, mulher. Eu vou fazer a faxina do jeito que a senhora gosta, tá bom? Tá certo, mas se você quiser comer alguma fruta, tá? Tem na geladeira, comer alguma coisa, biscoito, pão, viu? Um suco, tem refrigerante. Não se aconha, pode pegar o que você quiser. Aqui, você é dona da casa. Tá bom, senhora, muito obrigada, tá? Já vou começar, tá bom? Tá. Mãe, você vai dar comida a empregado, ué? Empregado tem que trazer comida de casa. O dinheiro que você recebe, que você paga já é suficiente pra ela comer. Não pode dar comida a empregado não, mãe. Deixa de ser ruim, menina. Ô, gente. Mas não pode não. O salário que ela ganha já é suficiente. Não, mas ela vai tomar café sim, que ninguém quer ficar com fome. Não. Eu vou dizer ao meu pai que a história é rica. É, já que ela foi tão boa comigo, a patroa, né? Ao contrário da filha dela. Eu vou limpar a geladeira dela. Vou limpar. Oi, senhora. Eu já terminei a faxina. Fiz tudo do jeitinho que a senhora me pediu, tá bom? Tá, tá aqui, Ju. 150, não foi isso combinado? Isso. Eu tô lhe dando 200, porque eu vi que você lhe pôr minha geladeira. Ai, senhora, obrigado. Não vale, não. Ela comeu, tem que descontar. Ela tomou o cafezinho de manhã, não vale a pena, não. Obrigado. Eu vou contar ao meu pai, viu? Obrigada. Não tem isso, tá, senhora. Eu não ia cobrar a geladeira por fora, não, porque a senhora foi tão boa comigo. Mas como a senhora tá me dando um agradozinho, eu agradeço, tá bom? Tá certo, não. Obrigada.